Olá pessoal, André Bernardo, mensageiro Consolação. Estou passando aqui para deixar uma palavra de oração para você. Então, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Vamos ler um texto com a nossa câmera voltada para a Bíblia, no livro de Salmo, capítulo 46, do versículo primeiro ao versículo de número 3, que nos diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém. Nesta passagem, o salmista escreve que nos momentos mais difíceis de sua vida, onde não havia saída ou qualquer opção de escape, ele encontrou refúgio em Deus. Ele nos dá argumentações que seriam impossíveis de acontecer, mas se viessem a acontecer como? Ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, o Senhor é fortaleza, o Senhor é refúgio. Ele vai além, ainda que haja um tsunami e terremotos de grande escalas, eu me esconderei em Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você estivesse sentindo desprotegido, mesmo estando com sua família, em sua casa, no seu quarto, mesmo que haja rumores de desemprego, de morte, mesmo que as notícias não sejam boas, Deus tem um esconderijo fortificado para você. Entre nesta fortaleza e seja confortado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por esta palavra, por estas linhas que acabamos de ler. Senhor, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, não importa o que venha sobre nós, não importa, Senhor, a dificuldade, a luta, a crise, o desemprego. Senhor Deus, essa pandemia em nome de Jesus, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso esconderijo, Tu és o nosso salvador, não temos para onde ir, não temos em que lugar nos esconder, se não for na Tua presença, se não for debaixo das Tuas asas, se não for diante da Tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, nos esconda em Sua fortaleza, nos esconda, Senhor, no Teu esconderijo secreto e, ó Senhor, nos dá, Senhor, a vitória, nos traga esperança, nos traga renovação, Senhor, em nome de Jesus. Eu Te peço em favor, ó Pai, Senhor, de homens e mulheres, Senhor, que estão neste momento, ó Pai, buscando a Tua presença juntamente comigo. Ó Deus Todo-Poderoso, eu intercedo por essas vidas, ó Pai, que estão preocupadas, Senhor, mas em nome de Jesus, segundo a Sua palavra, que acabamos de ler. Ó Deus, nos esconde, ó Pai, nos esconde debaixo das Tuas asas, Senhor, nos esconde, Senhor, não importando o que venha sobre nós, mas eu creio que o Senhor há de nos conceder a vitória, nos dando a salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Nenhum mal, Senhor, nenhum mal vai nos atingir, nenhum mal vai chegar à nossa porta, se estivermos escondidos no Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa, Pai, as famílias, Senhor. Abençoa, meu Deus, os homens e mulheres que estão trabalhando, Senhor, nos hospitais, ó Pai, cuidando dos doentes, Senhor. Abençoa a vida de cada um, ó Senhor, que está exposto a este vírus maligno. Ó Deus Todo-Poderoso, eu imploro, derrama seu poder, derrama sua graça e abençoa. Esconde, ó Pai, na Tua fortaleza estes homens e mulheres que estão na linha de frente, Senhor, se colocando ali para ajudar o próximo. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida de cada um, de suas famílias que estão em casa, Senhor, sem saber, ó Pai, se os seus entes queridos voltarão. Mas, em nome de Jesus, entra com providência e entra, Senhor, derrama teu poder, protegendo, curando, libertando o Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu tenho a certeza que o salmista teve quando escreveu essas linhas. Ó Deus, eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor nos esconderá, o Senhor nos protegerá e nenhum mal chegará à nossa porta. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por esses momentos, ó Pai, em nome de Jesus. Não fique sem buscar o Senhor. Nós temos muito conteúdo no canal para a sua aproximação com Deus. Que Deus te abençoe muito. Eu sou André Bernardo, mensageiro Consolação. Se você gostou deste vídeo, clique no joinha, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Até o próximo Meditações. Meditações.